Isso. Galera, estamos aqui em João Pessoa, obviamente no Uber, né? Uber não só por uma questão de comodidade, mas uma questão política, da gente estar apoiando o empreendedorismo, a galera que trabalha por aqui, que já tem outro espírito de empreendedor, estou aqui com o Rogério, não é isso, Rogério? É, Rogério. Rogério aqui, João Pessoa, espetacular. Bom dia. Olha ele aí. Rogério, o Rogério está trabalhando no Uber, já está desde janeiro. O que eu achei legal aqui no papo do Rogério é que ele está alugando o carro da Localiza 360 a semana. E ele acha melhor alugar do que comprar um carro. Rogério, qual é essa lógica? A lógica é porque a gente trabalha em aplicativo, roda muito com carro, né? Um carro, no mínimo, vai dar 5 mil km no mês, né? Aí vem aí as manutenções básicas, né? Prévias. Colocando tudo na ponta do lápis, vai ter um custo, né? E o carro, você comprando um carro para você trabalhar nesse serviço, vai dar o quê? Manutenção e depreciação do carro. Quando você for vender esse carro há 2, 4, 5 anos, você tem perdido muito dinheiro. É o meu pensamento, né? Agora vai de cada um. O que ele está falando tem lógica, tem que se botar no papel. A Localiza tem um preço especial para o cara do Uber. 360 a semana. Aí ele bate a meta de 360 e depois vai para ele. O que é legal que ele falou, que eu acho que o negócio é o seguinte. Ele não paga IPVA, não paga seguro, não troca pneu. O carro começou a dar problema, você vai lá e troca de carro, não é isso? Isso, justamente. Pronto, eu peguei o primeiro carro, peguei com 8.000 km da Localiza, né? Aí rodei 5 meses, se eu não me engano, aí deu... Aí o carro ficou com 44.000 km. Aí a Localiza pediu esse carro, que era um Fiat Arro. Aí me entregou esse aqui com 300 km esse carro. Peguei, né? Faz dois meses que eu estou com esse carro já. Aí, questão do quê? Sempre estou com um carro novo, não esquenta a cabeça quando é manutenção de prévio. Se eu levar lá na oficina deles, rapidinho, faz as manutenções prévias, sempre estou com o carro seguro para o meu trabalho, né? Não tem um... E outra coisa também que eu queria comentar aqui com o Rogério, e passar para vocês, é o seguinte. Tem uma galera, e eu estou acompanhando isso, que eu estou acompanhando a palavra uberização. E aí a maior parte das pessoas que falam de uberização fala que o pessoal tem um trabalho precarizado, que as pessoas estão sendo exploradas, que agora são escravos. Rogério, estava trabalhando no comércio e agora está no Uber. Rogério, faz as contas aí. Do comércio para o Uber, quanto é que você ganha, quanto é que você está ganhando? Não, aqui é um desafio, né? Quanto mais tempo eu ficar na rua, aqui em João Pessoa uma média de ganho de vinte e dois reais a hora, na Uber, no aplicativo. A média, né? Bruto. É um desafio. Você começa de manhã, oito, dez horas, doze horas, depende quanto você quer levantar naquele dia, né? E disposto, tem que estar com a cabeça... Final do mês, está bruto para você, líquido para você, está sobrando quanto? Bruto, é em média de cinco mil e quinhentos, né? Ah, e líquido. Líquido dá dois mil e duzentos, mais ou menos. Dois mil e duzentos. E você ganhava quanto antes de estar no Uber? Mil e duzentos. Mil e duzentos, quer dizer, dobrou praticamente, né? É assim. Claro, tudo bem, não tem décimo terceiro, não tem férias, mas está ganhando mais. Voltaria para trabalhar no emprego com carteira assinada? O que você me diz, Rogério? Assim, dependendo do valor, né? Do emprego, para ganhar esse valor aí, não votaria no momento, né? Porque sei que aqui não é nada certo, né? Tudo pode acontecer, acidente e tudo. Mas o que acontece, o que eu faço também? Eu pago o meu INSS, né? Para aposentar. É. Até o seguro, né? Do INSS. Aham. Aí é uma questão de a pessoa saber trabalhar também, né? É uma questão de negócio mais certo. Mas vai de cada um, né? Porque para trabalhar dez, doze horas, a pessoa tem que estar preparada psicologicamente. A gente está no trânsito, está trabalhando com pessoas, tem que estar preparado. Outra coisa, né? Bom, galera, então é isso. Qual é a conclusão aqui? Papo com o Rogério. Um, tem que pensar essa história da Localiza, botar isso no papel. E essa discussão do pessoal que fica dizendo que o cara está precarizado, etc. Muita gente que eu converso aqui no Uber não sairia do Uber com a carteira assinada. Porque às vezes tem problema do chefe, às vezes tem problema do horário, etc. E aqui o cara está. Bom, é isso. Um abraço aí para todo mundo.